Boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos agora de hoje à tarde. Meu nome é Sara, eu sou psiquiatra, área técnica de saúde mental do município de Campinas e vou chamar os nossos convidados agora para compor a mesa da tarde. Cujo tema é viver é preciso, controlar não é preciso. Eu queria convidar para subir à mesa então a Daniela Arbex, jornalista e autora do livro Holocausto Brasileiro. Gente, boa tarde. Eu vou pedir licença para ficar em pé, eu não sei falar sentada. E eu estou nervosa porque só tem gente importante aqui, eu sou um sapo de fora. Então vou ficar em pé para ver se impressiono mais. Primeiro eu queria agradecer o convite que me foi feito. Estou super honrada de estar aqui. E vou dividir com vocês um pouco os bastidores do que foi a construção desse livro Holocausto Brasileiro, que na verdade nasceu de uma série de matérias que a gente publicou no jornal, em que eu trabalho há 19 anos, na tribuna de Minas, de Juiz de Fora, e que conta a história, eu acho que é um dos capítulos mais dramáticos da história do país, que foi a morte de 60 mil pessoas dentro de um dos maiores hospícios do Brasil, localizado na cidade de Barbacena, Minas Gerais, que entre 1930 e 1980 viveu uma história de extermínio. Pode passar, por favor. Gente, esse hospital foi projetado inicialmente para ter 200 vagas, mas alcançou a marca de 5 mil pacientes em 1960. Milhares de homens, mulheres e crianças morreram de fome, diarreia, tortura, eletrochoque e frio. No lugar onde homens e mulheres eram mantidos sem roupa, onde mulheres foram violadas e seus bebês foram doados ao nascer. Gente, os pacientes eram enviados para esse hospital de todos os cantos do Brasil. Existe uma estimativa de que 70% deles não sofria de doença mental. Eram negros, eram pobres, eram militantes políticos, eram meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, eram homossexuais. Todos os tipos de indesejáveis sociais, inclusive os chamados insanos. E esses pacientes, eles eram encaminhados para esse hospital da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga. Essa expressão, trem de doido, ela foi criada pelo escritor Guimarães Rosa para referir-se ao caminho para a morte na colônia. Esse trem é o único trem do Brasil que fazia viagem sem volta. Gente, eu encontrei no Arquivo Público Mineiro documentos que mostram que não havia nenhum tipo de critério médico para a internação dessas pessoas. Nesse, por exemplo, que é de 1911, uma brasileira chamada Maria de Jesus, de 23 anos, foi internada porque ela tinha como sintoma tristeza e calma. Esse foi o motivo pelo qual a Maria de Jesus foi despachada para lá como outros tantos milhares de brasileiros. Por favor. Como é que foi o meu primeiro contato com essa história? Meu primeiro contato com essa história foi em 2009, quando eu fui fazer uma entrevista com um psiquiatra da minha cidade, que hoje, que na época era vereador, hoje é o secretário de saúde, Zé Laerte. E, no meio da entrevista, ele falou Ah, Daniela, antes que eu me esqueça, você precisa ver isso. Ele tirou da gaveta um livro que foi editado em 2008 pelo governo do Estado, com a ajuda de alguns médicos e pessoas ligadas à Barbacena, que se chamava Colônia, e que continha parte das fotos feitas dentro do hospital em 1961 pelo fotógrafo da revista Cruzeiro. Eu fiquei completamente impactada, quando eu virei a primeira página, pelo fato de que eu não vi nenhuma dessas imagens no hospital. Todas as fotos me remetiam a um campo de concentração. E eu fiquei mais impactada ainda pelo fato de que a minha geração não conhecia absolutamente nada sobre essa história. E eu falei, meu Deus, não é possível que uma coisa que aconteceu debaixo do nosso nariz e que a gente não saiba nada sobre isso. E a primeira coisa que me veio à cabeça era que eu precisava saber se alguém tinha sobrevivido a tudo isso. Então, essa foi a minha primeira ideia, quando eu tive contato com essas imagens. E a minha busca começou pelo fotógrafo que fez as fotos, que está vivo, felizmente, mora em Niterói, o fotógrafo Luiz Alfredo, um dos fotógrafos mais importantes do Brasil nas décadas de 50 e 60. E esse encontro com ele foi fundamental, porque as memórias dele deram um pontapé inicial para a minha busca. O que eu acho mais impressionante da história do Luiz Alfredo é que ele guardou esses negativos por quase 50 anos. E, durante muito tempo, ele teve para vender essas fotos para bancos de imagens do exterior. Mas, ele intuía, felizmente, para a nossa sorte, ele intuía que essas fotos contavam um pouco da história da saúde mental no Brasil. E que elas eram importantes, eram uma memória importante para a história. Então, felizmente, ele guardou com ele esses negativos. E aí, a Fundação Municipal de Cultura de Barbacena comprou os direitos dele e, depois, acabou cedendo para o livro Holocausto Brasileiro. E aí, ele me contou, numa entrevista emocionada, como foi registrar as imagens mais dramáticas da carreira dele. Vamos ver o que ele disse. Vou ter que ler aqui, porque eu não estou enxergando. Muitas vezes, a gente sai por uma pauta sem saber o que vai encontrar. Foi o caso de Barbacena. Tive a sorte de estar lá e só precisei clicar a máquina porque o horror estava ali. A gente lida com muitas tragédias, vê muitas mortes, mas aquilo não era um acidente. Era um crime, um assassinato em massa. Com as fotos do Luiz Alfredo nas mãos, eu fui para Barbacena na esperança de contar com a ajuda dos moradores, contar com a ajuda dos funcionários do hospital e de ex-funcionários para localizar sobreviventes que tinham sido fotografados pelo Luiz Alfredo. E o mais impressionante é que as pessoas, várias, dezenas de pessoas, folhearam essas fotos centenas de vezes. E aí, as pessoas começaram a me ajudar a olhar e falavam, vai, eu acho que esse aqui é o fulano de tal que está na residência terapêutica 10. Eu chegava lá e não era. Mas foi dessa forma, artesanal mesmo, que era a única forma que a gente tinha. A gente só podia contar com a memória e a lembrança das pessoas que nós chegamos a 20 sobreviventes inicialmente. E o Machadinho foi um deles. Ele foi mandado, despachado para o Colônia na década de 60, acusado de ter colocado veneno no café de alguém. Isso é uma coisa que nunca foi confirmada. E ele foi condenado à prisão perpétua. O Machadinho é um sobrevivente do Holocausto que continua internado nesse hospital há mais de 50 anos institucionalizado. E lá, infelizmente, é o local onde ele vai morrer. Como outros 200 sobreviventes desse período. A Sônia é uma das pacientes que foram mais violadas dentro desse hospital. Ela tem uma história muito trágica, mas também muito emocionante dentro do hospital. E uma das coisas que mais me marcou da história dela é que uma funcionária me disse, e depois ela confirmou, que um dia a Sônia, grávida, ela também teve seu filho doado ao nascer, apareceu no pátio com a barriga cheia de fezes. E as pessoas ficaram, mas por que você está fazendo isso? Você com a barriga cheia de fezes. E ela disse assim, porque esse aqui é meu repelente humano. Suja assim desse jeito, ninguém vai fazer mal para o meu bebê. E foi assim que ela conseguiu proteger a gravidez dela, os nove meses de gravidez, e depois que ela teve o filho, o filho foi doado. O próximo, por favor. Bom, gente, o Cabo tem uma história incrível também. Ele foi mandado para lá aos 17 anos de idade. E eu queria ler... Alguém tem o Holocausto aí, o livro? Me empresta, por favor, o seu. Queria ler só um trechinho da história dele. Já devolvo. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Antônio Gomes da Silva, 68 anos, foi um dos pacientes encaminhados para o hospital aos 25 anos. Não foi 17, não, gente. Desculpa. Há poucos registros sobre o passado de Cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios, como Antônio diz, resultando em sua prisão. Hoje, passados mais de 40 anos do episódio, o Cabo não sabe mais o motivo pelo qual foi mandado para o Colônia pela caneta de um delegado. Não sei por que me prenderam. Cada um fala uma coisa. Mas, depois que perdi meu emprego, tudo se descontrolou. Da cadeia, me mandaram para o hospital, onde eu ficava pelado, embora houvesse muita roupa na lavanderia. Vinha tudo num caminhão, mas acho que eles queriam economizar. No começo, incomodava ficar nu, mas, com o tempo, a gente se acostumava. Se existe inferno, o Colônia era esse lugar. Antônio fala baixo, quase como se não quisesse lembrar. Tem o rosto apoiado às mãos e, apesar da estatura alta, parece querer esconder-se de si mesmo. Dentro da unidade, manteve-se calado durante 21 dos 34 anos em que ficou internado. Considerado mudo, soltou a voz um dia ao ouvir a banda de música do 9º Batalhão da Polícia Militar. Por que você não disse que falava? Perguntou um funcionário da unidade, surpreso com a novidade. Uai, nunca ninguém perguntou. Então, esse é só um trechinho da história do Cabo. O Silvio é uma das 33 crianças que foram enviadas para o Hospital Colônia na década de 70. e a história dele é muito impressionante, primeiro pela imagem. Essa foto, que foi feita em 1979, pelo fotógrafo Napoleão Xavier, que também está viva, de Belo Horizonte, ela é muito impactante e ela dá a impressão e deu a impressão para o autor da imagem de que ele estava fotografando um cadáver. E, na verdade, não era um cadáver, era um menino que, nessa foto, está vestido com vestido, porque ele foi criado na ala feminina do hospital. Esse é o Silvio, uma das 33 crianças enviadas para lá, enviadas de um outro hospital psiquiátrico mineiro, chamado Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira. E é muito impressionante a história desses meninos, porque, até os 10 anos, quando eles foram, então, encaminhados para Belo Horizonte, por determinação de um diretor que assumiu o hospital no início da década de 80, eles não tinham recebido nenhum tipo de estímulo, o que comprometeu ainda mais a deficiência desses meninos. Hoje, dos 33, restam três vivos e o Silvio é um deles e ele mora hoje num lar abrigado. Eu localizei o Silvio num lar abrigado em Belo Horizonte, e eles são atendidos por uma mulher que eu falo que é uma missionária, chamada Irmã Mercês, que assumiu a causa desses meninos de Barbacena, que tem um trabalho fantástico. Bom, gente, ainda em Barbacena, eu comecei a procurar testemunhas dessa história, pessoas que pudessem, que viram, que participaram, ou que não quiseram participar, mas sabiam, para me ajudar a compor essa história. E aí eu localizei uma personagem importante, que foi a Marlene Laureano, que foi contratada pelo Estado, em 1975, como atendente psiquiátrica, embora ela não tivesse qualquer formação para isso. E uma das funções da Marlene era colocar o capim, onde os pacientes dormiam, para secar no dia seguinte. Vamos ver o que ela fala sobre isso. Todas as manhãs, eu tirava o capim e colocava para secar. Também dava banho nos pacientes, mas não havia roupa para colocar. tinha um pavilhão com 300 pessoas para alimentar, mas só tinha o suficiente para 30. Imaginem! E ali, a foto do Luiz Alfredo, felizmente, existe para provar que eles dormiam sobre o capim. Eu acho que se essas fotos não existissem, talvez fosse muito difícil contar essa história. Vamos para a próxima, por favor. Bom, gente, esse documento, um documento público, era até então, até o livro ser publicado, porque agora ele foi retirado, assim como outros objetos do Museu da Loucura, que, segundo a FEMIG, passa por uma reforma. Vamos esperar, não é? E esse documento que estava lá, que era público e visível, mostra que o governo de Minas Gerais adotou o leito-chão como política pública. O que é isso? A substituição de camas por capim como política pública. Sugerindo nesse documento oficial, assinado por um chefe de departamento do governo mineiro, em 1959, que os outros hospitais psiquiátricos de Minas adotassem o leito-chão como modelo altamente bem-sucedido no Hospital Colônia. Espero que... Bom, se a cópia sumir, eu tenho uma cópia. Então, está tudo certo. A venda de cadáveres é o seguinte, minha gente. Na matéria da revista Cruzeiro, em 1961, o autor da matéria, ele já falava em venda de cadáveres nesse período. E depois, em 1979, Irã Firmino, que é um jornalista que teve uma participação muito importante nessa história, com uma série de denúncias vigorosas, chamada Os Porões da Loucura, também falava em venda de cadáveres. Mas, será que os cadáveres eram vendidos mesmo? Quantos eram vendidos? Para quais faculdades de medicina? Em qual período? E a gente, então, conseguiu reunir documentos que provam que 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil, entre 1969 e 1980. Nesses documentos que estão ali, tem venda para o FMG, venda para várias faculdades de medicina de vassouras, enfim. E ali tem o número de peças e o preço. E naquele primeiro tem os nomes dos cadáveres e a procedência de quais cidades eles eram. O próximo, por favor. Bom, isso é uma coisa interessante, porque depois que o livro foi publicado, muita coisa aconteceu. Inclusive, eu fui procurada por um médico que se formou no Triângulo Mineiro e que me disse que, quando ele era acadêmico, ele fez uma foto na aula de anatomia com cadáver. Olha que ideia, né? Enfim. E ele me disse que a imagem desse cadáver sempre vinha à mente dele. E quando ele viu essa foto que está publicada no livro, ele associou esse paciente ao cadáver que ele fez aula de anatomia na faculdade de medicina que ele estudou, que também era uma compradora de cadáveres do Colônia. A gente não sabe se é realmente a mesma pessoa, mas como ele é um médico e é um testemunho dele, a gente tem que respeitar. Próximo, por favor. Bom, gente, esse é o cemitério da paz, onde as ossadas estão enterradas. Na época da série de matérias, eu fiquei muito impressionada, porque o cemitério estava nessas condições. E aí eu percebi o seguinte, que essas pessoas não alcançaram respeito nem na morte, porque havia, inclusive, ossadas expostas. Depois da série de matérias, e agora muito mais depois do livro, lá pelo menos está podadinho, está fechadinho, enfim, tem uma certa maquiagem. Bom, a Débora é um dos bebês que foram doados ao nascer dentro do Hospital Colônia. E eu consegui localizar a Débora através, com a ajuda do antigo diretor do hospital. Eu cheguei até ela, que estava morando em São João del Rey. Ela é filha da Sueli Rezende, de uma das pacientes mais complexas do Hospital Colônia, e uma também das mais divertidas, mais inteligentes. E é impressionante a história dessas duas mulheres, porque a Débora não sabia que era filha da loucura. Até os 25 anos de idade, ela não sabia que ela era filha de uma paciente do Hospital Colônia. Ela foi adotada por uma funcionária do hospital. Que conveniente, não é? E a Sueli, por sua vez, segundo os prontuários médicos dela, um dos poucos prontuários que eu tive acesso, era impressionante que, todo ano, a Sueli se lembrava do aniversário da filha que foi retirada dela. E ela falava assim, hoje a minha filha é morena, faz um ano. Hoje a minha filha é morena, faz cinco anos. Hoje a minha filha é morena, faz 15 anos. Hoje a minha filha é morena, faz 21 anos. Uma mãe nunca se esquece de uma filha. É o que ela dizia pouco tempo antes de morrer. E aí eu conto a história dessas duas mulheres que nunca se viram e sempre se amaram, porque a Débora, quando descobriu que ela era uma filha da loucura, ela foi em busca dessa mãe. Então, a história da saga dessas duas mulheres também é contada na série de matérias, mas muito mais no livro. Bom, gente, em Belo Horizonte, a gente encontrou algumas das pessoas que tinham dado depoimento nesse livro Colônia, que foi editado pelo governo do Estado em 2008. E aí eu fui atrás dessas pessoas para ouvir a história que eles tinham para contar. E uma dessas pessoas é o Paulo, que fez aula de anatomia nos cadáveres de Barbacena. Ele é da UFBG e ele conta que, naquela época, ele não tinha dimensão do tamanho da tragédia. Próximo, por favor. O Francisco Paz Barreto é um psiquiatra conhecido em Belo Horizonte e ele foi perseguido pelo CRM, porque foi um dos que, primeiro, ousou denunciar as atrocidades ocorridas nesse hospital. Então, ele foi duramente perseguido pelos seus pares, mas, depois que a história veio à tona, em 1979, se percebeu que as denúncias dele eram pequenas em relação à realidade. A próxima, por favor. Esse é o Antônio Soares Simone. Ele foi responsável, um dos responsáveis pela vinda ao Brasil do Franco Basalha. Ele convidou o Basalha para conhecer Barbacena e foi impressionante a reação do Basalha quando voltou de Barbacena. Ele voltou mudo, completamente impactado no que ele tinha visto, embora ele conhecesse essa realidade muito bem. reuniu a imprensa em Belo Horizonte e disse estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo, eu vi uma tragédia como essa. E aí a voz do Basalha, que já tinha muito peso internacionalmente, começou, ecoou e a situação do hospital, então, começou, foi exposta para o mundo inteiro. A próxima, por favor. Esse é o psiquiatra Ronaldo Simões, que foi demitido do Estado quando denunciou no terceiro congresso mineiro de psiquiatria, em 79, em Belo Horizonte, a situação, as violações ocorridas dentro do hospital. O Ronaldo Simões, ele foi um dos cicerones no Brasil do Michel Foucault. E o que ele conta sobre o hospital? Havia um total desinteresse pela sorte. Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes, a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos morriam, outros sofriam fraturas graves. Eu ia pedir agora para falar meu tempo. Vou correr, gente. Vamos lá. Bom, esse é o Irã Firmino, jornalista que eu apresentei para vocês, que eu falei que tem uma história importante em relação à abertura desses porões, porque, em 79, a denúncia mais vigorosa contra as atrocidades desse hospital foi dele. Ele foi muito corajoso. Então, ele tem uma parte muito importante nessa história. E ali, ele, em 79, e em 2013, no lançamento do meu livro, porque eu fiquei toda prosa que ele foi. Esse é o Alves Raton, cineasta, que é o autor do documentário Em Nome da Razão, um documentário que eu acho que a maioria de vocês conhece, e que ajudou também a jogar luz sobre a necessidade de humanização do modelo de atendimento. Eu batizei esse grupo, eu falo que eles são insurgentes, porque juntos eles ajudaram a promover a reforma psiquiátrica em Minas Gerais, que foi um movimento que alcançou os estados brasileiros. E, em 2001, a gente teve aprovada a lei de atenção ao portador de transtorno mental no Brasil. Essa foi a primeira matéria da série, que foi publicada em sete matérias. E eu fiquei muito feliz com o impacto da série, porque eu não sabia como é que as pessoas iam receber essa história. E eu percebi, felizmente, que as pessoas ainda têm a capacidade de se indignar como eu, e isso me deixou feliz. Vou passar rápido para ganhar tempo. A série de matérias, então, pode passar. Em que a gente conta um pouquinho do que eu contei aqui. Pode passar, por favor. Bom, e aí, qual foi o efeito imediato da publicação? O governo mineiro reconheceu oficialmente a culpa pelas mortes em massa, mas reconheceu como? Reconheceu assim, olha como nós somos ótimos, porque a saúde mental era assim em Minas. Olha o que nós fizemos. Então, esse foi o reconhecimento. Se propôs a construção de um memorial de rosas, uma coisa que seria fantástica se conseguisse, que era transformar o cemitério em um espaço de visitação, preservando os túmulos, resgatando, uma forma de homenagear as vítimas, mas isso ainda está no papel, infelizmente. E essa é a parte que mais doeu ao governo mineiro. Milhares de famílias puderam conhecer o destino dos seus pacientes, e muitos buscam hoje reparação judicial. Talvez isso explique a reforma do Museu da Loucura, a retirada dos aparelhos de choque, dos documentos, enfim. Porque isso está incomodando bastante. Bom, e aí o livro foi lançado, o Holocausto foi lançado no Brasil em 2013, e esse ano em Portugal. Eu queria terminar essa conversa aqui, citando um trechinho, não pode parar, que isso aqui é para depois, se der tempo. Citando um trechinho de uma carta que o psiquiatra Francisco Paes Barreto escreveu para Soroco, o personagem do Guimarães Rosa, do conto Soroco, sua mãe e sua filha. Eu vou tentar ver se eu consigo falar aqui, porque eu estou emocionada, enfim. Vamos ver se sai. E diz mais ou menos assim. Meu querido Soroco, esteja onde estiver, quero que ouça o que tenho a lhe dizer. Estive hoje no lugar onde morreu sua mãe, onde morreu sua filha, onde morreram os pais, as mães e os filhos, de um incontável número de pessoas. Sabe o que eu encontrei lá? Um centro de atenção psicossocial, uma escola, um hospital de clínica médica e cirúrgica. Do que havia do antigo hospital, resta apenas um edifício imponente. Chama-se Museu da Loucura. Está lá para lembrar uma época, para não deixar esquecer. É um templo dedicado à loucura. Não a loucura de pessoas como sua mãe e sua filha, mas a nossa loucura, Soroco. A loucura dos chamados normais. Obrigada, gente. É isso. Obrigada, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto